Sou mãe da Jéssica, que foi vítima de um atropelamento em frente à PUC, próxima à Saneargo. Minha filha foi mais uma vítima da imprudência do motorista, da falta de educação, que hoje as pessoas não têm consciência de que o pedestre é a parte frágil no trânsito. Ela era muito atenta, muito preocupada. Sempre que ia atravessar a rua, ela sempre tinha essa preocupação e esse dia, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, ela já estava até terminando de atravessar a faixa, quando a pessoa avançou e atropelou ela e foi fatal o acidente. É uma coisa que a gente nunca espera, a gente nunca... Espero que não aconteça com a família da gente, que até então eu achava que isso só acontecia na televisão, é coisa de cinema, ver o atropelamento, ver o acidente, apesar que acontece todos os dias, mas a gente nunca espera que vai acontecer na família da gente, infelizmente, na minha aconteceu.